A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia Rui, bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã, uma manhã agradável, uma manhã com sol, a temperatura não muito baixa, o que se torna agradável. E por isso mesmo estamos com, pelo menos ontem e hoje, com dias muito bons para, seja para trabalhar, seja para aqueles que eventualmente estando de férias ou então estando gozar já o seu merecido período de reforma, então estes dias são realmente muito bons porque nem está muito frio e também não chove. É verdade, está assim aquela coisa do assim assim, mas atenção que para hoje já são esperados alguns aguaceiros e para amanhã chuva forte, trevoadas. Portanto, a coisa é para aproveitar mesmo da melhor maneira, se puder realmente aproveitar, aproveite da melhor maneira para que tenha então um dia bem simpático. Entretanto, dizer que farmácias de serviço para hoje, Pauva de Varzim é farmácia Campos. Em Esposenda é farmácia Monteiro. Em Vila do Conte a farmácia Lusitana. Podemos também espreitar exatamente a previsão do tempo para o dia de hoje, é essa a informação que lhe vamos dar e já estamos a ver. Metade do território amarelo e este amarelo pode estender-se entretanto entre hoje e amanhã para as regiões do norte também, mas é esta a previsão. Para já, só lá para baixo é que temos o alerta, alerta amarelo, depois tudo muito normal. Podemos ver mesmo a previsão para o dia de hoje, 14 graus, temperatura que temos neste momento. Ainda para hoje são esperados alguns aguaceiros lá para o final do dia, eventualmente alguma trovoada vai acontecer também, 17 graus é máxima. E para amanhã, amanhã então, chuva pesada e também trovoada é a previsão que vamos ter precisamente para os próximos dias. Para já podemos também olhar lá para fora, vamos ver as imagens que vão chegar em direto. Para já, a Póvoa de Varzim, ora aí está, imagens que estamos a ver então da Póvoa de Varzim em direto. Passamos também para a cidade de Esposente que nos traz precisamente também estas imagens em direto. O céu é então muito nublado, o sol de vez em quando a espreitares, é assim que vamos tendo o tempo nesta manhã de terça-feira, em que aqui estamos então nesta nossa edição exatamente da nova manhã. Contamos consigo sempre de segunda a sexta-feira e daqui a pouco vamos também olhar as primeiras páginas dos jornais, nesta manhã de terça-feira, todas elas marcadas naturalmente pela prisão preventiva do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Digamos que a situação ou o assunto comum a todas as páginas de jornais e é sem dúvida isso que vamos constatar já daqui a pouco. Para já, para já, António. Não sei se sabes, mas foi precisamente neste dia, 1845, que nasceu aqui na cidade da Póvoa de Varzim, um dos grandes escritores, um dos grandes vultos da literatura nacional, essa de Queiroz. Sabias que tinha sido no dia de hoje? O dia não sabia. Agora, o que fizeste referência, sabia. Mas o dia não. Verdade, foi neste dia que nasceu então essa de Queiroz. E neste dia também, em 1975, havia a tal tentativa de golpe de Estado em Portugal, ficou conhecido como o 25 de novembro de 1975, e daí, dessa situação, emergiu um novo nome para a política portuguesa, até então praticamente desconhecido, que foi o general Ramalho Enes, que foi a partir daí que ele se tornou também uma pessoa conhecida. Já agora a dizer que neste dia, em 2005, morria um futebolista, que eu me habituei a ver quando era miúdo, num programa de televisão, ensinar a jogar futebol, é o George Best, não sei se te lembras, se vias esse programa. Chegou a ver um programa durante muito tempo, aliás, em episódios. Exatamente, em vários episódios, em que ele ensinava a jogar futebol, como é que se batia a bola para a bola fazer um arco, aquelas coisas todas. Pois é, o George Best, que foi uma das referências do Manchester United, onde jogou durante cerca de 10 anos, morreu precisamente em 2005. Portanto, fica aí também a referência para o dia de hoje, no que diz respeito a George Best. Agora sim, vamos então olhar, António, as primeiras páginas dos jornais, tal como disse, marcadas por essa notícia, que foi a decisão de prisão preventiva para José Sócrates, que vai aguardar julgamento, exatamente, na prisão. Vamos olhar as primeiras páginas dos jornais, é a nossa revista de imprensa. E começamos pelo Jornal Correio da Manhã. Sócrates preso, o elo mais fraco, o escritório de Proença defende o motorista, homem da mala e amigo de Sócrates, também em prisão preventiva. Os crimes são de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. Entretanto, lá em cima, a fotografia de Pinto Monteiro, o ex-procurador-geral da República, apanhado com o ex-governante, em escutas. Vamos também passar para o Jornal de Notícias, feito também em primeira página com José Sócrates, preso até um ano à espera de acusação. José Sócrates, o motorista e o amigo empresário na cadeia por frado fiscal, corrupção e branqueamento de capitais. O juiz Carlos Alexandre mantém fundamentos em segredo. arguidos, esperaram nove horas para conhecer esta decisão. Entretanto, há também um surto de brucelose em Baião, provocado por uma queijaria ilegal. Passamos para o Diário de Notícias, primeira página. A juiz decreta prisão de Sócrates para não perturbares a investigação. A decisão foi apoiada pela Procuradoria-Geral. Entretanto, preso em Évora, José Sócrates surge aqui na primeira página do Diário de Notícias. Passamos agora também para o Jornal Público. José Sócrates, amigo empresário e motorista em prisão preventiva. E depois, lá em baixo, só 2% dos alertas de brancamentos dão origem a inquéritos crime. É também outro dos títulos nesta primeira página do Jornal O Público. Passamos agora também para o Jornal I. Ora, está Sócrates em prisão preventiva. O juiz Carlos Alexandre aplica a medida de coação mais dura ao ex-primeiro-ministro. E temos então também esta primeira página feita com José Sócrates. O Jornal de Negócios e o Jornal Económico, dois dos jornais económicos do nosso país, também trazem José Sócrates na primeira página. O Económico diz mesmo terramoto político. O Jornal de Negócios diz apenas preso e a fotografia de José Sócrates. Passamos para os jornais desportivos nesta primeira página. Bom, queríamos ver o Jornal Desportivo O Jogo. Creio que não vai ser possível. Deixem-me só ter a certeza de que temos o jogo ou não. Temos mesmo. Ora, aí está. Tudo pelo primeiro lugar. Lopetegui, em teoria, ser primeiro é vantajoso no sorteio. Isto no que diz respeito, então, ao jogo que vai opor-se às 5 da tarde, o Bat Barizov ao Futebol Porto na Liga dos Campeões, onde o Futebol Porto já está apurado. Liga Europa, estamos focados na Champions, diz Marco Silva, o treinador do Sporting, hoje em direto na televisão. Temos mais logo o Sporting Maribor às 19h45. É um jogo importante para os Leões. Passamos também para o Jornal A Bola. Ora, aí está. Sporting Maribor, 19h45. É o grande destaque. Queremos continuar na Champions, diz, então, precisamente, o Marco Silva, treinador do Sporting. Bruno Carvalho fala com a equipa antes do jogo para injetar confiança. O Itzel no Jornal A Bola. Na Rússia com o Belga, que em dos anos-mo à luz, quem chega ao Benfica arrisca-se a sair. Crack, diz o Itzel, que atualmente está, então, no Zenit de São Petersburgo. Para fecharmos esta primeira página, ou as primeiras páginas dos jornais, temos Marco Silva, tudo pela Champions. Só pensamos na vitória e discutir o apuramento até ao fim. É o que diz, então, Marco Silva, treinador do Sporting. O jogo decisivo é, precisamente, hoje, então, ao final do dia, com transmissão televisiva na RTP1 Maribor Sporting. A RTP1 Maribor Sporting em direto, e se lá para baixo, em Portugal Continental, temos o alerta amarelo, estamos, precisamente, a ver imagens da praia da Costa da Caparica, uma das zonas que está, precisamente, com a alerta amarelo. Praia da Costa da Caparica, que é, também, uma das praias mais fustigadas com o mau tempo, geralmente. O mar vem sempre até cá acima, dá cabo dos restaurantes que estão aqui, precisamente nesta zona, mas, para já, tudo muito calmo, baixa mar, algum vento, nota-se tudo muito nublado, não chove, para já, na Costa da Caparica, apesar do alerta amarelo, que se faz sentir ali, também, na zona de Lisboa. E estas, então, são as imagens que temos em direto com algumas pessoas a fazerem surf. Aqui não é o caso nesta imagem, mas há umas outras em que vemos pessoas, muitas pessoas, a fazerem surf na praia da Costa da Caparica. António, é o tempo que, pronto, que está, realmente, outra vez a mudar, tal como dizíamos, vem aí mais chuva. Hoje, já, se calhar, vamos ter alguns chuviscos, alguns aguaceiros e a possibilidade de algumas trovadas. A partir da manhã, voltamos a ter toda aquela chuva que pode provocar inundações e os alertas, também, da meteorologia e da proteção civil, não é? É o que está previsto, aliás, segundo aquilo que as previsões também apontam, só na próxima semana, a meio da semana, a partir daí, é que virá a chuva, será menos, terá menos visitas e a temperatura essa, sim, essa vai passar para os 3, 4 graus da temperatura mínima. Mas é o tempo desta época, eu penso que até estamos a ter um outono, um tanto ou quanto, independentemente, tirando a chuva, estamos a ter um outono até muito agradável em temperaturas e sentimos isso, seja à noite, seja de manhã. É como eu disse, hoje de manhã, dava vontade de andar e eram muitos aqueles que andavam tão bem na avenida a fazer o seu jogo matinal, porque a temperatura era muito agradável e pronto, com a companhia do sol, agora já nem tanto, porque, entretanto, ele desapareceu e, como tu dizes, as previsões também apontam mais ou menos para isso, vamos ver, é o tempo que temos e, por isso mesmo, temos que nos habituar. É verdade. Já estamos quase no final do ano. Poxa, estamos... Fala-se no Natal, o Natal, sim, já estamos a menos de um mês do Natal, mas, de qualquer das formas, estamos tão bem. A menos de um mês, não, estamos exatamente a um mês. 25 de Dezembro, hoje é 25 de Novembro. Ah, sim, 25 de Dezembro. Exatamente. Mas, de qualquer das formas, estamos tão bem a pouco mais de um mês do final do ano. É verdade, é verdade. E, pronto, olha, é o tempo que realmente temos, deixe-me só mudar aqui isto, é o tempo que realmente temos, há que realmente não esquecer que estamos a um mês, exatamente a um mês do Natal, 25 de Dezembro, hoje é 25 de Novembro, e, pronto, já começamos a ver as ruas, as montras enfeitadas, tudo a preparar-se, então, para o Natal, e é isso que, naturalmente, vai acontecer também com toda esta situação. E a Norte Litoral TV, a Esposentos Serviços TV, a ProNorte TV, vai também preparar uma programação em um mês de Dezembro, em desejante, no que diz respeito ao Natal, vamos tentar fazer com que o seu Natal também seja bem mais agradável. Já agora, se quer ter uma emissão de televisão diferente e feita e direto da sua empresa, é só contactar-nos e podemos levar o Natal, se calhar, à sua empresa, até com uma emissão de televisão para todo o mundo. Portanto, é uma questão de nos contactar e ideias essas não faltam para que possamos fazer, então, esse programa de televisão e levarmos ao mundo a sua empresa. É sempre agradável, não é, António? Esta possibilidade que hoje a técnica nos proporciona. O importante é realmente as pessoas a perceberem-se da força que é hoje o mundo digital. E por isso mesmo, aqueles que quiserem aproveitar de mais rapidamente, há quem goste de divulgar, mas demorando muito tempo. E quando chega a atingir determinados nichos de mercado, já estão num avanço incrível. A tecnologia da internet tem isto, é que o que nos outros demora muito tempo na internet, num espaço de um clique, está com toda a informação. E hoje, seja pelo seu computador, seja pelo seu tablet, seja pelo seu telefone ou telemóvel, facilmente tem acesso a tudo. E por isso, a força que hoje tem, e se quiser realmente divulgação, eu penso que a parte mais importante de qualquer empresa ou associação é realmente divulgar. Hoje, se nós não nos dermos a conhecer, não adianta nada termos um belíssimo trabalho e estarmos realmente empenhados em fazê-lo. A divulgação é a parte mais importante, é uma questão de aproveitar o veículo que é a Exposente de Serviço TV e a Norte Litoral TV. Exatamente. Por exemplo, a técnica possibilita que, por exemplo, nesta altura, seja meio-dia e praticamente, deixe-me cá ver, 20 minutos, exatamente, na África do Sul. E nós estamos em direto com imagens da África do Sul, um parque natural na África do Sul, três elefantes, mais dois ali ao fundo, ou três também, imagens em direto então da África do Sul, nesta altura com 24 graus, nada mal, meio-dia e 20, lá em baixo, África do Sul, imagens em direto com estes elefantes fantásticos. Entretanto, já sabe que também, e olhando mais uma vez para a praia, vamos viajar da África do Sul para a praia da costa de Caparica, imagens então em direto, neste dia que é de alerta amarelo, lá para baixo em Portugal continental. Antes de atualizarmos todas as notícias, vamos a lembrar também, António, que se você gosta de fazer televisão, se quer estar ao lado do António, em Exposente, ao meu lado, aqui na Póvoa de Varzinho, Vila do Conde, na Norte Litoral TV, a fazer programa connosco, a fazer, por exemplo, a Nova Manhã é connosco, é fácil, basta contactar-nos e os seus primeiros passos em televisão, há sempre uma primeira fase, um primeiro passo a dar, pode ser dado aqui, na Norte Litoral, pode ser dado também, ali na Exposente de Serviços, basta que nos contactem através do nosso e-mail, e para isso é muito fácil, basta irem ao site da Norte Litoral, ou mesmo da Exposente de Serviços TV, e têm a oportunidade, naturalmente, então, de contactar, olha, eu não resisto a colocar no ar, esta imagem dos elefantes, agora em aproximação total, eles aí estão em todo o seu esplendor. Mas é isso, basta contactarem, então, a Norte Litoral TV, ou a Exposente de Serviços TV, para poderem participar connosco, e fazerem parte deste mundo fantástico, maravilhoso e mágico, que é o mundo da televisão, e naturalmente que aí, em Exposente, António, também estás receptivo a toda a gente que possa querer colaborar connosco, não é? É claro que sim, e quem quiser aproveitar, é um caso de nos contactar. Eu nunca me esqueço de dizer algo que já ouço há muito tempo, há uns que têm, mas não querem, há outros que querem, mas não têm, e então aproveite você, se eventualmente reside perto, ou seja, disposendo para o Vazinho Vila, quando aproveite, seja estar em frente a uma câmara de televisão, a fazer um programa que eventualmente goste, ou estar por trás das câmaras, mas a apoiar, no fundo, a dar ideias, a dar também todo o apoio necessário, porque o importante é realmente, sejam daqueles que estão deste lado, mas também aqueles que estão do outro lado, por isso você que está desse lado, é também a peça mais importante de todo o nosso trabalho. Por isso é uma questão de nos contactar. Verdade. Ficamos à espera do seu contacto, para estar connosco, para fazer programas connosco, aqui na Norte do Litoral, ou mesmo na Esposente de Serviços TV, num projeto amplo, que é o da Para o Norte. Para já, para já, vamos então, e porque já temos aqui em estúdio também, Angélica Santos, atualizar todas as notícias que vão chegar de Esposente, da Esposente de Serviços TV, também aqui da Norte do Litoral, vamos então atualizar toda a informação, é o telejornal que chega, na nossa nova manhã. O município de Esposente vai promover hoje o primeiro encontro sobre violência doméstica subordinada à temática, quando o amor ocupa um lugar estranho. A iniciativa a ter lugar na Sala dos Azulejos do Museu Municipal de Esposente, visa assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e pretende promover a reflexão sobre os paradigmas e práticas de intervenção atuais no âmbito da violência doméstica. A sessão de abertura do encontro está agendada para às 15h. O Partido Socialista de Esposente apresenta a sua reclamação respeitante ao plano em discussão pública. Da proposta de revisão agora apresentada, segundo o PS Esposente, não se consegue retirar qualquer ideia que se possa considerar como charneira para a construção de uma visão estratégica que vise o desenvolvimento do município, pois não se consegue alcançar linhas de força que possam promover e projetar Esposente e não se conseguindo sequer vislumbrar uma ideia clara do desenvolvimento que se pretende para o futuro do Conselho. A proposta de revisão do PDM é mais parecida com a composição de um conjunto de alterações avulsas especialmente dirigidas para resolver problemas essencialmente individuais e interesses casuísticos, mais do que propriamente desenhar um plano de cariz público municipal. O incêndio urbano, ao início da tarde de ontem, provocou danos materiais numa cozinha na freguesia de Palmeiras de Faro, Esposente. O incêndio, com uma panela que estava ao lume e que ficou esquecida no interior de uma habitação, teve lugar por cerca das 13 horas. Os bombeiros de Esposente deslocaram-se ao local, que se situava junto à face da Estrada Nacional 103-1, que liga Esposente a Barcelos, e colocaram fim às chamas numa rápida intervenção. E de notícias é tudo deste Esposente. Tempo agora para ficarmos com as notícias que vão chegar com a Angélica Santos, aqui do Estúdio Donato, Litoral TV. Olá, viva! Bom dia, Angélica! Olá, muito bom dia! Assalto à mão armada, uma dependência bancária em Vilar de Pinheiro, Vila do Conde, provocou um ferido. Um cidadão chinês foi atingido a tiro numa perna durante um assalto feito por três homens que, segundo fontes oculares, conseguiram fugir com o dinheiro. O homem ferido foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência. Ainda por Vila do Conde, cinco jovens estudantes de nacionalidade turca ficaram presos no mirador da praia de Vila do Conde. Os jovens foram surpreendidos pelo rápido avanço da maré, que os deixou isolados no rochedo. Três dos estudantes tiveram de ser resgatados pela Polícia Marítima. Os outros dois saíram do mirador pelos próprios meios. É já no próximo fim de semana que a Juvenorte organiza mais um Resgatar das Almas a Santo André. O cortejo recria uma tradição pauveira e sai do adro da Capela da Senhora do Desterro, segue até à Capela de Santo André em Aveiro Mar. Sábado à noite cumpre-se mais uma peregrinação noturna para Resgatar as Almas, uma iniciativa da Juvenorte aberta a toda a população. Um aluno do agrupamento de Aveiro Mar, do terceiro ano da Escola do Tezo, conquistou o primeiro prémio na categoria de Jovem Fotógrafo até aos 15 anos num concurso nacional. O Júri do Concurso Nacional de Fotografia, Parques e Vida Selvagem, premiou o jovem estudante Jorge Alberto Novo, que tem dificuldades de visão, o que vem valorizar este prémio atribuído. Pelo desporto, o jogo do Varzim com o Gil Vicente marcou a reconciliação dos adeptos com o clube Pauvairo. Foram mais de um milhar de adeptos que se deslocaram a Barcelos para apoiar o Varzim. Apesar da derrota, os jogadores sentiram a força e carinho dos adeptos que querem agora responder com uma vitória frente ao Oliveirense em Famalicão, já no próximo domingo. Depois da vitória frente ao Oliveirense na Taça de Portugal, o Rio Ave já prepara mais um embate a contar para a Liga Europa. Na próxima quinta-feira, o Rio Ave tem mais um compromisso europeu, desta vez na Ucrânia, para defrontar o dinamo de Kiev. Pedro Martins está a estagiar em Famalicão, com a equipa Vila Condense, que esta quarta-feira parte logo de manhã do aeroporto Francisco Sá Carneiro para Kiev. Ficamos por aqui, desejo-lhe uma ótima manhã e fico com a nova manhã. Assim atualizamos todas as notícias com Angélica Santos aqui no Norte Litoral TV, com o António em Esposente, as notícias que marcam a atualidade. Já estivemos lá fora na Póvoa de Verzim, em Esposente, já fomos até à costa de Caparica, já fomos até Pretória, um parque natural, ver os elefantes na África do Sul, onde nesta altura já é meio-dia e trinta. Agora vamos até ao espaço. Imagens em direto do planeta Terra, tiradas da imagem da nave ISS. São imagens em direto do espaço, vemos ali, então, o planeta Terra a rodar, enquanto também em órbita vai estando esta nave, onde estão vários astronautas. É a ISS. É uma nave que podemos ver a olho nu, à noite, cerca de uma vez por semana. Ela vai passando por aqui e é o ponto mais iluminado do céu, logo a seguir à Lua, numa velocidade incrível que ela passa. Já tive a oportunidade de ver pelo menos duas vezes. E pronto, é exatamente esta nave ISS que está exatamente no espaço. Enquanto vemos por ali o nosso planeta azul, por enquanto azul, onde nós vamos estando também. Onde nós vamos estando, e praticamente no final desta nossa edição da Nova Manhã. Nunca é demais lembrar também, António, as farmácias de serviço, para quem precisa exatamente desta informação, Palva de Varzim, farmácia Campos. Em esposa é da farmácia Monteiro. Vila do Conte, a farmácia Lusitana. Gente conhecida que hoje faz anos, António. A cantora norte-americana Amy Grant, faz hoje 54 anos, é uma cantora que será emigrante para toda a vida. Esta foi uma piada muito, muito inteligente. A atriz brasileira Thaís Araújo, também hoje de parabéns, 34 anos. O futebolista do Real Madrid, Xabi Alonso, também faz anos hoje, 33 anos. E a atriz norte-americana, Kathy Cassidy, faz 28 anos. Uma atriz também bem conhecida, que faz parte da série Arrow, flecha. E pronto, e agora, se calhar, está na altura também de, António, darmos os parabéns, a gente que está ligada ao Facebook, da Norte Litoral, e da Esposa de Serviços TV, começando, se calhar, exatamente aí pela Esposa de Serviços. Tantos parabéns a quem hoje, então, faz anos. E hoje, tanto parabéns, a Ana Barbosa, o Filipe Batista, o Zé Tó Almeida, o Carlos Simões, e o Zé Manuel Neiva. Para todos eles, um excelente dia de aniversário, que se repita por muitos e longos anos, são os votos de toda a equipa da Nova Manhã. Nós por aqui também temos, naturalmente, gente que hoje faz anos, e que está ligada ao Facebook, da Norte Litoral TV. Parabéns ao Aníbal Torres, à Paula Santos, o Ariel Alexandre Cruz, o António Val, também a Sameiro Azevedo, ainda o André Santos, o Carlos Coelho, meu colega, Carlos Coelho Cantor, do Algarve, grande abraço para o Carlos, e também a Alessandra Torres, minha amiguinha, então, também de Barcelos, do tempo em que por lá passei, como jornalista e locutor, fiz realmente muitos amigos em Barcelos. A Alessandra é uma das boas amigas que por lá deixei. E pronto, estamos a chegar ao final, António, deste nosso programa. Não sei se queres fazer referência a alguma situação que, entretanto, possa estar em destaque aí na zona de Barcelos. Na zona de Barcelos, não, mas na zona de Esposende, o destaque é o Esposende, em si, por toda a sua beleza e a hospitalidade que tem. Mas, destacar nada em especial, dar, podemos fazer referência, portanto, a este primeiro encontro sobre violência doméstica, que tem hoje lugar aqui na sala dos azulejos do Museu Municipal. Portanto, algo a quem o município vem dando um certo destaque e também toda a informação necessária para aqueles que puderem ir até ao museu fazerem essa visita. Depois, é o normal, o fim de semana, ainda hoje é terça-feira, como a nossa colega só à quarta-feira é que ela ficava mais animada. Por isso, só temos que viver o dia-a-dia com o tempo que temos e, sendo ele bom como tem vindo a ser, é de aproveitá-lo da melhor maneira. Olha, António, entretanto, eu coloquei no ar estas imagens, três astronautas que estão exatamente no espaço e em conferência de imprensa a dizer olá para todos nós aqui na Nova Manhã. Ora, ali está um astronauta norte-americano, um astronauta russo e uma astronauta italiana em conferência de imprensa nesta altura em direto da nave que há pouco víamos, eles a dizerem adeus, nós também dizemos adeus, então está ainda um outro aqui deste lado. Mas, são as imagens e a possibilidade da técnica hoje em dia que faz com que seja tudo isto possível irmos até ao espaço e conversarmos com os astronautas e eles dizerem adeus para todos nós. Portanto, foi uma imagem curiosa que eu creio que fechamos assim da melhor maneira com este olhar do espaço também para o nosso pequenino planeta esta bolinha azul que está aqui na imensidão do espaço e do universo onde nós estamos também com o nosso cantinho Norte Litoral TV Espósito de Serviços TV. António, estamos a chegar ao final, não é? É, mais um dia, mais uma manhã e só desejamos a todos uma excelente terça-feira e contamos consigo amanhã às 10 para mais um programa pois você é a pessoa mais importante para nós porque o nosso trabalho só tem valor por você estar desse lado. Um abraço e até amanhã. Ora, está, um grande abraço até amanhã com imagens também que nos chegam da partida da nave que levou aqueles astronautas lá para cima para a Estação Espacial tudo aconteceu há 3 dias atrás ou há 2 dias atrás são essas imagens que estamos a ver em direto em jeito de despedida também tal como dissemos com a promessa de voltarmos amanhã grande abraço tenha acima de tudo a continuação de uma ótima terça-feira e então até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.